Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Um prédio na esquina da Rua João Pessoa, com a Avenida Getúlio Vargas, está trazendo risco para os pedestres. O local, que há muitos anos está abandonado, já passou por alguns pequenos procedimentos para melhoria. Mas, à noite, a escuridão no local tem preocupado pedestres que notaram recentemente a movimentação de pessoas no entorno do prédio. Uma das portas de acesso à parte interna está aberta. Nossa reportagem esteve no local e constatou a grande quantidade de lixo deixado por pessoas. Garrafas de cachaça, saco plástico, lata de cerveja, pacote de camisinha, entre muitos outros. No local, há também uma grande concentração de pombos. Nossa equipe entrou em contato com um dos proprietários do prédio que se comprometeu em verificar a situação e tomar as medidas cabíveis.